Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre narradores-personagens. Na verdade, eu vim trazer uma lista, 11 indicações de livros para vocês aqui com narrador-personagem, que são livros incríveis e com narradores muito diferentes entre si, porque quando a gente classifica de uma forma mais técnica os elementos da narrativa, aqui no caso narrador, a gente tende a acreditar que narrador-personagem é tudo de um jeito só, narrador-oniciente é de um jeito só, narrador-observador é de um jeito só. E não é assim, né? Os narradores, apesar de serem colocados em caixinha, como tudo na literatura, depende muito da forma como aquilo ali vai ser construído e ele pode ser apresentado de várias formas. E por que eu resolvi falar sobre o narrador-personagem aqui? Porque é um narrador que eu, particularmente, acho muito interessante. Eu tenho dificuldade de escolher qual é o meu tipo de narrador preferido, mas o narrador-personagem é, sim, um narrador que eu acho muito interessante, porque é um narrador que o leitor precisa estar atento, precisa entender a intenção desse narrador, para que ele não seja inocente demais ao ler aquele livro e para que ele também não fique desconfiando demais daquele livro. Ele precisa entender o narrador, que é a pessoa que está te contando aquela história ali, para que você compreenda até que ponto você pode confiar, até que ponto você pode desconfiar e precisa analisar também outros elementos ali daquela narrativa. Então, eu vou trazer aqui narradores-personagens, é assim que eu falo o plural? Vários aqui, narrador-personagem, que são muito diferentes entre si e muito interessantes, tá bom? Antes de começar a lista, antes até de explicar o que é o narrador-personagem, é bem simples, né? Você já deve saber. Mas eu quero convidar vocês para participar do Membros aqui do canal. Agora, as leituras coletivas aqui do MSL são feitas através do Membros. Então, nós estamos lendo agora Ana Karenina, que é um livraço de Tolstói. Se você quiser ler Ana Karenina com a gente, clica no botãozinho aqui, seja membro. Se o botão não estiver aparecendo aí, porque em alguns celulares ele não aparece, não sei porquê, não consegui descobrir ainda. Mas se não estiver aparecendo para você, vai no computador, se inscreve pelo computador e aí depois você consegue acessar por qualquer lugar, tá bom? Mas seja membro aqui do canal e vem fazer as leituras coletivas com a gente, que eu garanto que vai ser uma experiência incrível, tá bom? Aproveita para se inscrever aqui também, se você não for inscrito. E se você gostar desse vídeo, não esquece depois de deixar o seu curtir, tá joia? Tudo isso é muito importante para mim. Às vezes é chato ficar pedindo, ficar dando aviso, né? Antes do vídeo de fato engrenar, mas a gente precisa disso porque é um trabalho, né gente? Então a gente precisa também dessa contrapartida de vocês, tá joia? Então vamos falar sobre o narrador-personagem. Só um breve, uma breve... Para situar vocês aqui brevemente, o narrador-personagem é aquele narrador em primeira pessoa. Ele pode ser um narrador pouquíssimo confiável, porque pensa bem, é uma pessoa contando o seu lado daquela história. Imagina que você brigou aí com o seu vizinho e aí você vai contar a história. Você vai contar do seu jeito, né? Por mais que você seja uma pessoa honesta, você tente sopesar ali os pontos, poxa, você acabou de brigar, você está ofendido, você viveu aquela situação ali. Então a sua história, a forma que você vai contar a história, vai ser influenciada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas impressões, que às vezes uma mesma situação, eu tenho uma impressão daquela situação, você tem outra. Então assim, o narrador em primeira pessoa, ele dá só um ponto de vista. Às vezes esse narrador quer te enganar, às vezes esse narrador nem quer te enganar, mas ele está contando o lado dele da história, então ele vai deixar passar outros pontos. Às vezes porque ele nem tem acesso mesmo a outros pontos, né? E às vezes ele está sendo completamente honesto naquilo ali que ele está te contando. São raros esses casos assim que o narrador em primeira pessoa, ele se abre completamente. Vai ter um exemplo aqui na nossa lista, logo o primeiro exemplo dessa lista. Mas então o narrador personagem, você já tem que ficar aí atento qual é a intenção desse narrador, tá bom? Pra que ele não influencie a sua interpretação daquela história. Ó, a intenção aqui não é falar assim, tecnicamente, muito detalhadamente de cada narrador, tá gente? É só indicar pra vocês livros com narradores em primeira pessoa muito interessantes e dar pinceladas, tá joia? E o primeiro da lista é aquele narrador em primeira pessoa confiável, que é algo raro de acontecer, que é o narrador aqui de A Paixão Segundo o GH, que é a própria GH, né? Por que que ela é confiável? Porque a GH, ela vai te contar aqui a epifania que ela teve no dia anterior. A partir de uma situação muito estranha que aconteceu com ela, quando ela foi limpar a própria casa ali. Ela é uma mulher de classe alta, que ela ficou sem empregada e aí ela foi limpar a própria casa. E aí acontece uma coisa aqui, que ela tem uma epifania. E ela vai te contar essa epifania. Só que ela tá mais contando pra ela mesma do que pra gente. Então ela tá meio que usando essa história, que é o ato de contar essa história, como uma forma de organizar as próprias ideias. Então não tem por que ela não ser extremamente sincera. E ela é extremamente sincera. E é uma história que te causa uma certa perturbação, assim, em vários sentidos. Tem uma parte muito nojenta dessa história aqui. Aquele estilo Clarice Lispector, né? Que é um estilo que eu sempre falo que é um livro pra você sentir mais do que pra você entender. E é um livro incrível com uma narradora espetacular. Daí a gente passa pra um livro que tem dois narradores em primeira pessoa, que é O Colecionador. Este livro aqui, ele vai narrar uma situação de sequestro, né? Um homem que ele é muito apaixonado, tem um amor platônico por uma mulher. Ele vai num determinado momento resolver sequestrar aquela mulher pra ver se ela se apaixona por ele. É basicamente isso. E tem resenha no canal, tem resenha de A Paixão Segundo o GH. Tudo que eu falar aqui que tiver resenha, eu vou deixar os links na descrição. Depois vai lá assistir as resenhas. Eu não dou spoiler. Vai ser legal pra eu despertar a vontade de vocês de ler, de fato, esses livros, tá? Mas o interessante aqui é que tem dois narradores em primeira pessoa. O sequestrador e a vítima. Então, a gente consegue perceber... Sabe esse lance que eu falei do ponto de vista? Que um narrador em primeira pessoa, ele só vai te dar um ponto de vista? Aqui, a gente consegue ter dois pontos de vista de uma mesma situação. O ponto só do sequestrador, com aquelas ideias estranhíssimas, né? Pra falar o mínimo dele. E o ponto de vista da vítima. Do que aquela mulher tá passando, de fato, ali. Enquanto o sequestrador tá pensando uma coisa, ela tá enxergando aquela situação de uma forma totalmente diferente. Muito mais terrível do que a que ele próprio enxerga. E é interessante a gente perceber isso aqui. E essa sensação até meio de angústia que a gente fica nessa narrativa, né? De beco sem saída. A impressão que a gente tem lendo esse livro aqui. É muito causada por causa desses dois. Da utilização desses dois narradores. Ambos narradores em primeira pessoa. Daí a gente tem também uma narradora em primeira pessoa muito interessante. Porque ela definitivamente, ela não quer te enganar. Mas ela não é uma narradora, uma personagem tão perfeitinha quanto as pessoas às vezes podem pensar. Que é Jane Eyre, né? Esse livro, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Ele é narrado pela própria Jane Eyre. E muita gente pensa que, apesar da Jane Eyre, ela ter uma boa índole. Ela ser uma mulher de caráter, de ter valores muito bons. Mas ela não é uma mulher perfeita. Ela tem lá, né? Os seus equívocos. Então, a gente vai conhecer essa história a partir do ponto de vista dela. E eu recomendo que você observe em torno da Jane Eyre, né? O que as pessoas falam nela. Uma coisa que eu posso falar aqui sem ser spoiler, né? Quando a Jane Eyre... Porque ela é um romance de formação. Então, vai narrar a vida dela desde a infância até a idade adulta. Quando ela tá lá na infância, tem algumas pessoas... Por exemplo, tem uma empregada ali da casa que gosta dela. Mas que enxerga os defeitos dela ainda criança. Então, tem gente que fica com ranço dessa empregada. Porque ela meio que fala mal da Jane Eyre. Mas observem, ela gosta da Jane Eyre. Mas ela enxerga que a menina não é perfeita, tá bom, gente? Não tô falando que é uma personagem ruim, não. Mas é uma personagem muito humana mesmo. Com vícios e virtudes. E ela pode também errar. Ela pode se equivocar também nos seus julgamentos. Então, é legal a gente observar isso. Até mesmo pra gente ter um entendimento mais profundo aqui dessa narrativa. Que é o meu livro preferido, né, gente? Então, assim, leiam Jane Eyre e prestem bastante atenção aqui nessa narradora. E aí, a gente entra num livro que muita gente odeia esse livro por culpa do narrador. Que é o apanhador no campo de centeio. O narrador aqui é um adolescente, né? O Holden. Que ele é muito revoltado com a vida. Por alguns motivos que vão ser explicados durante aqui a narrativa. Só que ele realmente, ele é meio chato. Ele reclama de tudo. Ele xinga todo mundo. Ele é inicialmente aquele rebelde sem causa, sabe? Inconsequente. Então, a gente fica com um pouco de raiva dele. E ele tem um jeitinho dele de falar. Então, a narrativa, ela simula esse jeito dele diferente de falar. Com algumas gírias. Repetições de palavras. Porque ele repete muitas palavras. Ele tem esse cacoete, assim. E aí, o texto vai trazer isso. Afinal de contas, é um texto narrado por ele, né? Mas eu acho importante você perceber o que causa, o que constrói a personalidade desse personagem aqui. Que, no caso, é o narrador. Ele é um menino cheio de traumas. Ele é um menino que tem uma questão muito forte por causa de uma coisa, de uma tragédia que aconteceu na vida dele. Então, existe um motivo pra ele ser assim. E o autor aqui, né? Que é o Selenjer, conseguir passar essa turbulência desse personagem através da narrativa. Que é o próprio personagem, né? Que faz. Eu acho isso muito genial, sabe? Eu sou daquele grupo de pessoas que defendem o Holden. Eu gosto muito do Holden. Eu queria cuidar dele. Então, assim. Apesar dele ser um pouco irritante, assim, pra mim no início. Mas depois eu me apeguei a ele e eu vi ele com outros olhos. E eu consigo compreender essa chatice dele, né? Porque é uma forma de esconder coisas muito mais pesadas ali na construção da personalidade, do caráter dele. Então, é outro narrador aqui que pode ser que te cause uma repulsa, assim, no início. Mas se você tentar infiltrar ali nesse personagem, que às vezes ele é tão difícil, assim, de você se aproximar dele. Mas se você conseguir se aproximar, você vai entender todas as características dele. Muito interessante também. Leiam aqui O Apanhador no Campo de Centeio. Daí a gente tem um narrador aqui, que falando em narrador em primeira pessoa, É lógico que vocês já sabem que ele vai estar aqui, que é o narrador de Lolita. O Humbert Humbert. Ele é um narrador que ele não é nada confiável. Ele é, inclusive, perigosíssimo. Prestem muita atenção a esse narrador aqui. Porque ele é um abusador infantil, né? Que ele vai tentar te convencer que o que ele tá contando aqui é uma história de amor. E não é, tá bom? É uma história de abuso infantil. Só que a narrativa dele é linda, gente. Linda mesmo. Ele tem o dom da palavra. Ele descreve as coisas de uma forma muito bonita. Então você se confunde com esse clima que o narrador consegue criar. Que é um clima muito bonito, muito suave, pra uma história extremamente pesada. Então a gente precisa ficar se lembrando a todo momento que isso daqui não é uma história de amor. Esse cara que ele tá te contando aqui, ele vai colocar, por exemplo, como se a Lolita o seduzisse, né? Vamos colocar assim. E é lógico que a gente sabe que não é isso. Então você tem que enxergar muito por trás daquilo que ele tá falando. Você tem que desconfiar mesmo desse narrador aqui. E é difícil por causa da beleza da narrativa. É uma aula. Esse livro é uma aula de escrita. Por favor, não xinguem o Nabokov como se ele fosse o abusador aqui da história. Não é isso, né? Ele é um narrador tão excelente que às vezes eu vejo muita gente confundindo o autor com o personagem, né? E não é o caso. É porque é uma aula de escrita mesmo. É difícil porque o tema é difícil. Não porque o texto é difícil, né? O texto é fluido, tranquilo de ler. Mas o tema é difícil. Mas é um livro que se você tiver oportunidade, não tiver nenhum gatilho emocional mesmo com relação a esse tema, vale muito a pena também você conhecer aqui Lolita. E antes de continuar eu quero pedir o seu like, tá bom, gente? Deixa o seu like aqui no vídeo se você estiver gostando. É muito importante pra mim, tá, jóia? Daí o próximo narrador que eu vou indicar pra vocês, ele até se parece um pouco com Jane Eyre no sentido de que ele não quer te enganar, mas ele tá contando só o ponto de vista dele da história, que é David Copperfield, narrado pelo próprio David Copperfield. Só que aqui tem uma questão. O David Copperfield, ele realmente é muito ingênuo. Ele é muito inocente. Mesmo depois que ele cresce, né? Porque também é um romance de formação, então a gente vai acompanhar desde a infância, assim, a narrativa dele, né? Mas ele é sempre muito ingênuo. Ele sempre vê o bem nas pessoas. E às vezes aquela pessoa ali que ele tá vendo o bem, porque ele sempre tem essa visão muito positiva, né? É muito boa das pessoas. Às vezes aquela pessoa não merece aquele voto de confiança que ele tá dando, só que ele vai narrar da forma que ele enxerga. E se ele enxerga o bem em todo mundo, às vezes ele vai enxergar o bem ali em um personagem que ele não tem aquele bem que o David Copperfield tá enxergando. Então vocês entenderam, né? Tem que tomar cuidado aí pra vocês não serem tão ingênuos quanto o David Copperfield e prestar atenção nas atitudes dos personagens em volta dele pra ver se realmente eles são tão bem intencionados assim como muitas vezes o David pensa. E eles não são na verdade, tá bom? Daí um outro narrador personagem interessantíssimo que eu quero trazer pra vocês é um narrador aqui de nós, do Zamiati. É uma distopia. A distopia que inspirou outras grandes distopias clássicas como 1984, Admirava Mundo Novo, Fahrenheit 451. Então essa daqui veio antes delas e inspirou todas elas, né? E outras também que vieram depois. É muito legal esse livro aqui, tá bom, gente? É uma das minhas distopias preferidas. E o narrador, ele inicialmente, como acontece normalmente nas distopias, né? Inicialmente ele acredita naquele sistema ali que ele tá vivendo, naquele governo totalitário. Ele acredita que aquilo ali é a melhor forma de vida que pode existir. E ele vai entendendo que não é bem assim. E quando ele vai entendendo isso, imagina uma pessoa que vive numa sociedade totalitária, que tem os seus direitos totalmente cerceados, não enxerga isso e de repente ele começa a enxergar que mundo terrível é aquele ali que ele vive. Ele vai ficando perturbado. E aí a narrativa dele vai ficando perturbada, ele vai ficando confuso. Ele chega ao ponto assim de iniciar frases e não terminar. Então a gente vai entrando mesmo na mente desse narrador aqui e vai sentindo aquela confusão e aquele espanto dessa descoberta dele de que, na verdade, ele tá num mundo terrível e ele não sabia disso até agora. Então ele é muito interessante. É um narrador muito bem construído. Além do livro também ser muito interessante. Daí tem outro narrador que vocês já imaginam que estaria aqui nessa lista que é o Bentinho, o narrador aqui de Dom Casmurro. Bentinho também não é um narrador nada confiável. Ele tá aqui querendo provar sua tese de que ele foi traído. Ele é a vítima na história do casamento dele. Então ele vai contar toda a história de amor dele com a Capitú, desde lá da adolescência, de como ele se apaixonou, o primeiro beijo, que inclusive é uma cena belíssima. E aí, depois que eles se casaram e tal, e ele vai contar como que ele acredita piamente que ela traiu ele com o melhor amigo dele. Então, o Bentinho, ele é advogado. E ele é um bom advogado. Então vocês têm que ter isso em mente. Ele tá, de fato, defendendo aqui uma tese. Então fique atento. Eu sempre falo, tem gente que gosta de dizer que não importa, né, essa discussão, se a Capitú traiu ou não. E eu digo que importa, sim, não pela fofoca do traiu ou não traiu e tal, mas porque essa questão do traiu ou não traiu, ela influencia em toda a construção da narrativa, inclusive nesse narrador, né, na forma que esse narrador enxerga as coisas, é justamente pra colocar a dúvida no leitor. A forma que ele conta as coisas, na verdade, é justamente pra instigar essa dúvida no leitor. E a gente não pode ser inocente, a gente precisa enxergar por trás desse narrador. O que que acontece, qual que é a personalidade daqueles outros personagens ali, da própria Capitú. Então a gente precisa enxergar além do que ele tá contando, que é um exercício um tanto difícil, porque a gente só tem o ponto de vista dele. Então importa, sim, a discussão do traiu ou não traiu, justamente pra gente não ser inocente e cair aqui na conversinha fiada do Bentinho. Mas é um livro incrível, eu já falei pra mim. Não é o meu livro preferido do Machado de Assis, apesar de ser, assim, um livro que eu amo. Meu preferido do Machado é Kim Casborba, por questões emocionais mesmo, assim. Mas pra mim o livro mais bem construído do Machado é Dom Casmurro, e muito disso se deve a esse narrador. Uma outra narradora personagem muito interessante é a narradora aqui de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu sei que muita gente aí não gosta da Margaret Atwood, mas como autora eu gosto muito dela, me identifico muito com a narrativa dela. Já li outras coisas dela e gosto. Inclusive gosto muito, sim, de O Conto da Aia, tá, gente? E essa narradora é interessante porque também é um livro distópico, né? Só que ela é uma narradora que ela viveu uma certa liberdade na vida dela e ela viveu essa transição pra um governo totalitário. Então ela se lembra de como a vida era antes. Só que ela tá muito perturbada porque coisas terríveis acontecem com ela aqui. E aí ela narra o que tá acontecendo com ela através de áudio, né? Numas fitas que ela encontra e tal, pra que de alguma forma, talvez no futuro, a história dela seja ouvida e que as pessoas saibam o que acontecia ali naquela sociedade que era muito fechada, né? Como todo governo totalitário, né? Então ela tá confusa, ela tá machucada, ela tá, assim, é uma narrativa um tanto caótica porque ela, de fato, não... Chega um momento que ela mesma fala que ela não sabe muito bem o que é a realidade, o que não é, o que ela se lembra, o que ela tá imaginando de se lembrar, sabe? Ela realmente tá muito traumatizada aqui nessa situação. Então é a narrativa de uma mulher muito traumatizada contando coisas terríveis. Então eu acho, sim, a construção dessa narradora aqui muito interessante. E é isso, gente. Eu acho que O Conto da Aia é um bom livro, sim, tá bom? Estamos quase finalizando aqui a nossa lista, tá bom? Cheio de dicas incríveis. Se você não deixou seu like, faça o favor, porque eu sei que tem muita dica incrível aqui. E essa outra dica aqui que é super incrível de um narrador também, que é muito interessante, é um narrador de Frankenstein. Na verdade, esse livro aqui, ele tem vários elementos interessantes, né? Ele é um romance epistolar. Ele começa, né, com cartas de um outro narrador, né? E entradas de diário também desse outro narrador. Mas aí logo vem a história mesmo, que é a história do Frankenstein, do Vitor Frankenstein, que é o médico, tá, gente? Frankenstein não é a criatura. Frankenstein é o médico que criou a criatura. Então, logo que tem essa pequena introdução com cartas desse homem, que encontra o Vitor Frankenstein, e aí o Vitor Frankenstein vai contar a sua história. E aí entra esse narrador em primeira pessoa, que é o Vitor Frankenstein, pra contar aqui tudo que ele fez, né? Quando ele brincou de Deus, criando ali uma criatura, né? Que eu não posso chamar de pessoa. E aí tem várias discussões interessantes aqui nesse livro. Também tem gente que não gosta, né? Que acha que Frankenstein é mal escrito, não sei o quê. Mas eu não acho que seja o caso. Eu sei que tem problemas, sim, na construção da narrativa, mas eu acho que é um livro que nos traz tantas discussões interessantes que ele vale muito a pena. Eu gosto muito desse livro. E o narrador, ele vai contar também. Ele também é um narrador atormentado, porque ele tá atormentado pela culpa de ter criado esse ser aí e das consequências disso. Teve consequências, assim, catastróficas pra vida dele e pra vida de outras pessoas. Então, é um homem lidando com a culpa, muito atormentado. E é esse homem que vai contar aqui a história, que é uma história muito emocional. Ela é emoção. Por isso que eu acho que eu relevo muito algumas questões técnicas aqui nesse livro que não são tão bem trabalhadas, mas é porque é um livro muito emocional. É assim que eu enxergo. E muita dessa emoção vem aqui graças ao narrador. E aí, o último da Alice também é um livro que tem uma introduçãozinha, que é em terceira pessoa, no caso. E logo depois, a gente passa pro relato do personagem principal, que vai ser o relato dele em primeira pessoa, que é aqui, Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. É a história de um homem que vai contar a sua história de amor, né? E é uma história de amor que tem muitas surpresas. Não é um livro pacato, como eu pensava que era antes de ler. Então, é um livro que vai também trabalhar muito com emoção, vai trabalhar muito com a forma como esse personagem... as descobertas mesmo na vida desse personagem. Não só a descoberta do primeiro amor, mas de decepções que ele vai ter na vida. Ele vai amadurecer muito com essa história do primeiro amor, porque também tem um trauma ali envolvido, né? Então, é esse personagem contando essa história de uma forma muito honesta, né? E que a gente sabe, né? Depois que a gente conhece a história toda, que foi uma história que foi muito difícil de ser contada pra ele. porque no final a gente... Não vou dar spoiler, não, tá? Mas no final a gente percebe que essa história do primeiro amor deixou marcas nele. Então, foi uma lembrança difícil pra ele. É muito interessante a gente livrar. Isso foi minha melhor leitura de 2022. Fica aqui minha última indicação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Me indiquem também, narrador, personagem, aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.